Não me leve a mal, mas o fato de que esse filme foi um grande sucesso, de origem a uma franquia, uma trilogia, é uma evidência de que existem multiversos e forças de viagem no tempo acontecendo. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E aproveitando que vamos ter nesse mês a estreia do Venom, a última rodada, a última dança, né? Achei que seria bacana, até pra preencher um pouco a agenda aqui do canal, falar um pouquinho sobre os dois primeiros filmes do Venom estrelados pelo Tom Hardy, né? Eles são divertidos de se analisar e assistir. Começando aqui com um vídeo sobre Venom, filme de 2018 dirigido pelo Ruben Fleischer. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Assim como o simbionte alienígena que no primeiro ato do filme do Venom tá pulando de diversos personagens até encontrar um hospedeiro. A ideia de um filme do Venom passou por diversos roteiristas e produtores ao longo dos anos. Começando lá no final dos anos 90, quando os direitos do Homem-Aranha e seus outros vilões e inúmeros personagens ainda estavam longe da Sony Pictures. Na New Line Cinema, o roteirista David S. Goyer, sempre ele, né? Acho que ele já deve ter escrito o roteiro pra todo super-herói que existe, tentou desenvolver um roteiro do Venom que o Dolph Lundgren iria estrelar. Esse projeto não chegou a ir tão longe, mas quando o Avi Arad, Amy Pascal e a Sony adquirem os direitos do Homem-Aranha, fazendo a trilogia do Saint-Rain com o Tobey Maguire, um gigantesco sucesso. Tem vídeo sobre todos eles aqui no canal, por sinal. Lá na época do terceiro filme, o Homem-Aranha 3, de 2007, o Avi Arad insistiu pra que o Venom fosse um personagem, mesmo que o Saint-Rain não gostasse dele. E nós tivemos aí a versão do Topher Grace, que não foi muito bem aceita pelos fãs, eu adoro, mas tudo bem. E o Avi Arad, mesmo que o Venom morresse naquele filme, tava determinado a fazer um spin-off do personagem do Venom, até considerando trazer o Topher Grace de volta pro papel. Em julho de 2008, motivado aí pelo grande sucesso do Coringa do Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas, o Avi Arad contrata o Jacob Estes pra escrever um primeiro roteiro, que depois seria revisado pela dupla Rhett Reese e Paul Wernick. Isso num cenário pré-Deadpool, mas que já tava começando a se mostrar com o Zumbilândia, que também é do Ruben Fleischer, né, um nome que vai voltar depois. A dupla desenvolve esse roteiro por vários meses, mais de um ano, até encontrar o equilíbrio certo que o Avi Arad e a Sony queriam. Mas nesse vai e vem, lá pra 2009, o projeto do Homem-Aranha 4 do Saint-Rain é cancelado, e o reboot com Andrew Garfield, o espetacular Homem-Aranha, é anunciado. Mesmo assim, o Avi Arad ainda queria seu spin-off do Venom, ele tinha essa ideia de que eles podem iniciar um novo universo, mas já pensando em ter um filme do Venom. O Wernick e o Reese continuam trabalhando, agora com a entrada do Gary Ross, que tava desenvolvendo o roteiro do Homem-Aranha 4 e também chegou a brincar um pouco com o Venom. Não dá muito certo com eles, então o Avi Arad vai pro zero e conversa com o Josh Trank, que tava saindo aí do sucesso do Poder Sem Limites, o Chronicle. O Trank viria a fazer o Quarteto Fantástico dele alguns anos depois, e a ideia do Trank era fazer uma espécie de filme do Venom inspirado no Máscara e que fosse pra maiores de 18 anos. O Avi Arad não gosta dessa ideia, nem o Matt Tomach, que tava na liderança da Sony no período, então eles seguem pra frente com o espetacular Homem-Aranha 2 de 2014, sendo uma promessa de iniciar um grande universo interconectado de filmes do Homem-Aranha. Era aquela época em que eles queriam fazer um filme do Cesteto Sinistro, Espetacular Homem-Aranha 3, filme da Gata Negra, filme da Tia May de Espirronagem, e pra tocar esse universo eles trabalham junto com o Alex Kurtzman e o Roberto Orsi, além do roteirista Ed Solomon, do Homens de Preto, os três trabalhariam no filme do Venom com o Alex Kurtzman na fila pra dirigir o projeto. Mas o Espetacular Homem-Aranha 2 faz muito menos dinheiro do que eles estavam esperando, e o projeto aí, o universo deles cai completamente por terra, ainda mais quando a Sony e a Marvel fazem um acordo pra ter o Homem-Aranha do Tom Holland aparecendo nos filmes dos Vingadores. Ainda assim, Avi Arad não desiste, ele ainda insiste no filme do Venom. Alguns anos depois, em 2016, no mesmo ano que saiu Capitão América Guerra Civil, que introduz o Homem-Aranha do Tom Holland, o Avi Arad anuncia que o filme do Venom vai acontecer independente da conexão do universo. Vai existir um filme do Venom. Ele conversa aí com diretores, que incluíram o Adishankar, que fez um curta incrível do Venom no YouTube, vejam depois The Truth in Journalism, além do David F. Sandberg, o Travis Knight e o Adam Wingard. O novo roteiro é escrito pelo Scott Rosenberg e o Jeff Pinkner, com a Kelly Marcel entrando de última hora pra uma última revisão, e Kelly Marcel iria se tornar a principal voz criativa dos outros filmes do Venom. E eles acabam fechando aí no diretor com o Ruben Fleischer, que dirigiu o Zumbilândia, que é escrito pela dupla que começou a trabalhar no filme do Venom lá nos anos 2000, então é quase que um ciclo se fechando, né? E junto com o Ruben Fleischer, eles anunciam o Tom Hardy pra interpretar o Eddie Brock nessa nova versão do projeto. Eu lembro do dia que isso foi anunciado o quão aleatório isso me pareceu. Com um orçamento de 100 milhões de dólares, as filmagens acontecem de outubro de 2017 até janeiro de 2018, com o filme chegando nos cinemas em outubro daquele mesmo ano. Apesar de eles terem prometido um filme pra maiores, ele acabou sendo um PG-13 clássico como o Aviarage queria. E o resultado é um filme que, surpreendentemente, foi um grande sucesso. Eu acho que ele é bem problemático e defeituoso em aspectos concretos de roteiro, de lógica e tudo mais, mas que eles conseguem encontrar, por total acidente, um elemento cúbico muito forte, graças ao Tom Hardy. A história do filme segue o jornalista Eddie Brock, vindo por Tom Hardy, que ao investigar as operações de um magnata misterioso, se infecta com um parasita alienígena simbionte, dando origem ao anti-herói Venom. Ok, o Aviarage venceu, pessoal. Ele conseguiu ser o filme solo do Venom, que, apesar de ser um grande vilão do Homem-Aranha, de ser uma figura ameaçadora, já teve sua fase nos quadrinhos onde ele é uma espécie de anti-herói, onde ele é o protetor letal, por assim dizer. Eu não sou um grande conhecedor, eu gosto da ideia do Venom como vilão, como a figura reversa do Peter Parker e do Homem-Aranha, então é meio bizarro ver o Venom como um herói. A ideia do filme é colocar que existem diversos outros simbiontes que, de fato, vieram do espaço, e aí você tem o Eddie Brock e o Tom Hardy caindo de paraquedas no meio disso tudo. É um roteiro que está tentando ser um filme tradicional de super-herói, isso é um fato, ele é até bem antiquado nas ideias que ele quer fazer, no fato de que o Venom andando de moto é algo que seria legal em 2003, agora em 2018 parece meio a ideia que um avô seu teve. E eu acho que todas as tentativas de arco dramático, de relacionamento amoroso que o Eddie Brock tem com a Michelle Williams, lembra que a Michelle Williams está nesse filme no 1 e no 2? Além do vilão do Riz Ahmed, que é um cara totalmente maquiavélico e que não tem nem pingo de personalidade, é tudo muito fraco, na minha opinião, nada disso funciona, é meio vergonha alheia, na verdade, ver as tentativas desse filme de tentar ser algo sério. Por isso que eu digo que quando o Tom Hardy começa a agir que nem um palhaço, que nem o Jack Sparrow, que nem o Jim Carrey no Mentiroso, se jogando dentro de um aquário com lagostas, o filme encontra um senso de humor muito inesperado. Eu acho que ele não foi planejado dessa forma, mas as brigas que o Tom Hardy tem com ele mesmo, porque é ele quem faz a voz do Venom, são bem divertidas, é bem impagável. Isso consegue ser muito próprio dele mesmo, ele consegue achar uma personalidade diferente, que leva o filme para um caminho cômico interessante, mas especialmente por conta do Tom Hardy, é uma performance quase de um maluco, que está sempre suando, correndo, ele não entende direito a situação onde ele está, se mete em uma luta para salvar o planeta no final do filme, é muito fraco, mas ao mesmo tempo é divertido. É um daqueles filmes que você não consegue falar objetivamente que ele é bom, mas que assistindo, passa sim, não é nada demais, mas é bacana. E eu até digo que o Ruben Fleischer é um diretor muito subestimado, ele consegue, eu digo com o meu amigo Herbert Santos, que ele é o encanador de Hollywood, porque ele consegue tirar do papel projetos que ficam anos parados no desenvolvimento, como Uncharted e esse Venom, e eu acho que ele faz isso com um certo capricho. Ele está com o diretor de fotografia Matthew Libatic, que é extremamente overcapacitado para fazer um filme desse, e é uma produção que é até caprichada visualmente, tem bons takes, a perseguição de volta, apesar de ser uma ideia meio boba, é bacana, é empolgante, ela é bem coreografada, tem uma trilha sonora até que nem impactante do Ludwig Goranson, no mesmo ano que ele fez Pantera Negra, eu acho que naquela época ele ainda tinha mais boletos para pagar, então beleza, claro, o Ludwig Goranson vai fazer sua trilha do filme do Venom aí, e eu acho que eles conseguem fazer isso muito bem, eu acho que ninguém foi de má vontade, com exceção dos roteiristas talvez, e na montagem do filme no geral, mas eu acho que eles conseguiram com esse filme, acidentalmente, achar algo que é pontualmente divertido. Eu não diria que esse filme do Venom é bom necessariamente, mas ele tem seus momentos, e eu acho que eles se intocam nisso, eles têm ciência do que eles podem fazer com o personagem, a partir do segundo filme que a gente vai falar na próxima semana. Para Venom de 2018, eu dou uma nota 5. E no lado financeiro, para a surpresa geral de todo mundo, o Venom foi um grande sucesso, estreando nos sistemas americanos em 5 de outubro de 2018, com 80.255 milhões, fazendo uma bilheteria doméstica total de 213.515 milhões, e no mundo inteiro, estourando a boca do balão com 856.85 milhões. Essa é a prova de que às vezes não importa se o filme foi mal de crítica, se ele foi mal recebido. Os fãs abraçaram isso, a galhofa deu certo, e teremos aí uma trilogia de filmes do Venom, do Aviarad. É isso aí, pessoal. Deixem nos comentários depois o que vocês acham desse primeiro filme do Venom e das palhaçadas do Tom Hardy e seu symbiote. Certo, pessoal. Obrigado pela visita, e até a próxima sessão.